Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como parecer mais alto. Se você tá aí querendo parecer uns centímetros mais alto, se acha muito baixo, ou você tem até uma altura legal, mas você quer parecer um pouco mais alto, fica ligado que eu vou te dar cinco dicas infalíveis que você vai causar essa impressão de que você tá um pouco mais alto ou de que você não é tão baixo assim. Assim, galera, não faz milagre, você não vai ficar de fato mais alto, mas é uma impressão visual de que você tá um pouco mais alto, beleza? Então se tu curte conteúdo de moda masculina, chegou aqui no canal pela primeira vez por causa do título, da thumbnail, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Bora pra primeira dica, que é o seguinte, na hora que você for escolher a sua camisa, a sua camiseta, a sua regata, enfim, a parte de cima da sua blusa, você escolhe num tamanho tradicional. O que seria o tamanho tradicional? O tamanho tradicional é o seguinte, você colocou a sua camisa, você colocou a sua camiseta, e aí você vai, levanta o braço, você levantou o braço e aí você vai ver onde vai pegar a barra da sua camisa. Ela tem que pegar um pouco abaixo ali do botão da sua calça, da bermuda, enfim, do cós ali, sabe? Da parte de baixo que você estiver usando. Ela tem que pegar uns dois, três dedos ali embaixo. E aí você vai ter a certeza que esse é um tamanho tradicional. E aí, vamos lá, por que você usar essas camisas assim? Porque quando você usa uma camisa muito comprida, exemplo, uma camiseta oversize, ela acaba alongando o seu tronco e encurtando a sua perna. E aí, isso acaba dando a impressão de que você é mais baixo, porque ela te dá uma achatada. A questão é você evitar camisa, casaco, jaqueta, qualquer tipo de peça que seja oversize, beleza? E isso serve pra calça também. Então, roupas oversize, pra você que quer parecer mais alto, é corta ela. E aí você já foca nas camisas que têm o tamanho tradicional e o corte slim. E aí serve pra tudo. É camiseta, regata, camisa de botão, casaco. Foca nos que têm um modelo slim, que ela vai dar uma valorizada e vai dar a impressão de que você está um pouco mais alto. Segunda dica. Quando você for escolher a sua bermuda, a sua calça, o seu short, você escolher os que têm o bolso faca. Porque esse bolso, ele dá menos volume. E isso faz ficar com corte mais slim. E aí, né, eu já falei aqui, tanto serve pra camisa, que eu já falei aqui, quanto pra calça. Ela tem um modelo slim, ela vai dar a impressão de que você é mais alto. E aí, esses bolsos, quando são bolsos que têm muito volume, E aí também serve pros bolsos da parte de trás. E aí já é, a gente chama de bolso embutido. Que é aquele bolso que não tem muito detalhe, não tem, sabe, aquela aba na parte de cima. Algumas bermudas, às vezes, têm, né, aquela aba na parte de cima do bolso. Então você evita esse tipo de bolso e vai pros bolsos que são faca e o bolso embutido. E aí, galera, fica um alerta aqui. E bermuda cargo ou calça cargo não vai te valorizar se você quer parecer um pouco mais alto. Na verdade, pelo que eu tô vendo, esse vídeo tá sendo do que você usar pra parecer mais alto E o que você também não usar pra não parecer baixo. Então, cara, tô dando duas em uma aí. Mereço que você curta esse vídeo. Me dá uma moral, curte o vídeo, esse joinha aqui embaixo. Que assim você vai fazer o YouTube entender que esse canal produz vídeo relevante. E aí vai mandar pra mais gente. Me dá essa moral aí. Terceira dica, calça com listra vertical. Galera, tudo que fizer listra vertical vai te alongar e vai valorizar. E aí vai dar a impressão de que você tá mais alto. Então, se você tiver uma calça aí com listra lateral, é uma boa você aí, né, montar vários looks irados com ela. Se você ainda não tem, faz parte do seu estilo. Vale a pena. E você quer parecer um pouco mais alto, vale a pena você fazer um investimento em uma aí. Aqui no canal, eu já fiz um vídeo dando várias dicas de como você usar calça com listra lateral. Que alguns caras ficam na dúvida da cor da listra. Combina a cor com o sapato, combina com a camisa, enfim. Lá nesse vídeo, que eu vou deixar aqui em cima, lá eu tô explicando tudo como você usar calça com listra lateral. Quarta dica é calça cropped. E aí, eu já falei aqui no canal várias vezes, né? Você pode tanto comprar uma calça que seja cropped, quanto você pode transformar a calça que você já tem em uma calça cropped. Que aí, o que você faz? É só você dobrar a barra da calça ali e aí deixar aparecendo ali. Ah, ainda tem isso. Tem uma galera que às vezes me pergunta, ah, Thiago, qual é a altura da calça cropped? Quando eu vou dobrar, qual a altura eu tenho que deixar? Não é definido isso. Você vai olhar e vai ver. Mas, pra quem tem dificuldade nessa questão do bater o olho e ver se tá legal ou não, uma dica que eu posso dar é você deixar aparecendo uns dois ou três dedos ali da pele do seu calcanhar, beleza? Então, você... do seu tornozelo, no caso. Então, é você dobrar a sua calça e aí você bota ali dois dedos e tá... beleza. Então, essa é mais ou menos a altura pra você se guiar aí na calça cropped. E aí, o porquê que ela dá a impressão de que você tá mais alto? Porque deixar aparecer essa parte do tornozelo, isso dá a impressão de que você tá tanto mais magro quanto você tá mais alto. E aí, isso vai te valorizar. E aí, isso é tanto pra calça cropped quanto pra calça jogger, que é aquela que tem o elástico. A calça jogger, você pode usar ela toda pra baixo ou você pode dar uma levantada ali no elástico e deixar aparecendo o seu tornozelo. Já postei um vídeo aqui no canal também dando dicas de como você usar a calça cropped. Também vou deixar esse vídeo aqui em cima. Então, galera, todas essas dicas que eu tô falando aqui, eu uso várias delas e aí eu posto várias fotos lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram e gosta de conteúdo de moda masculina, me segue lá que você vai ver que tem várias fotos de referência com essas coisas que eu vou falando aqui pra você se basear. Bora pra quinta e última dica que é o seguinte. É você investir no monocromático. E aí, o que é o monocromático? É você usar um look que ele tenha toda a mesma cor, beleza? E aí, de repente, você pode ficar, pô, mas caraca, como é que eu vou sair todo do conjunto e tal? Galera, vamos lá. Isso aí pode ser feito com all black, isso aí pode ser feito com cinza, vai depender do seu estilo. Mas se por acaso você não tem, sabe, ah, Thiago, o monocromático não se encaixa no meu estilo, tipo, eu não vou conseguir sair na rua, tipo, todo de azul, não faz parte do meu estilo, não faz parte dos lugares que eu frequento, não tem problema. O que você pode fazer é usar looks que tem um baixo contraste. E aí você pode estar perguntando, beleza, o que é um baixo contraste? Cara, baixo contraste é você usar um look que as cores das suas roupas ali, das peças que você tá usando, não são tão diferentes ou não são contrastantes. Vamos lá, num exemplo. Você tá com uma camisa preta, uma calça cinza, e aí você coloca um tênis cinza ou um tênis preto, enfim. É você colocar ali o look, sabe, com cores parecidas. E aí você não precisa ficar só no negro, isso pode ser no azul. De repente você tá com uma camisa verde, e aí é um verde mais fechado, e aí você tá com uma calça jeans, mas que não é um jeans muito claro, e aí você coloca um tênis preto, beleza? É isso, é você não fazer um contraste muito alto das cores que você tá usando. E aí você vai encaixando isso aí no seu estilo, beleza? Fácil, mole, não é difícil. Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!